Mas, claro doutor, a mulher me atropelou, tem que indenizar, sou, sou mete ação, é, vai ter que vender tudo, olha, ela me pegou, tô com a perna que não posso nem fazer assim, olha. Claro, tem que ir, tem que cobrar, até ela tem que vender, mandar o marido dela vender a casa e o automóvel. Quem é? Sou eu, a moça que me atropelou. Pixo, doutor, a casa e o automóvel, hein, não esqueça. Já vai. Já vai. Ah, meu Deus, eu tô muito mal. Momento, eu tô só doente. Ai, como sofre o pobre maribundo. Eu estou muito mal. Ah, vai, a mulher prestada. Eu não sei lidar com isso, cachecol de doente. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, eu estou muito mal. Ai, o senhor me desculpa, mas é que eu não lhe vi, a rua tava escura, eu dirijo há pouco tempo. A senhora me pegou de cheio. Olha, eu juro que eu freiei, mas o carro não freou. Agora o senhor tá tão mal, mas eu vou lhe pagar uma indenização. Sim, muito justo, já falei com o meu advogado. Eu tô falando igual o Marlon Brando, o chefão, ué. Já falei com o meu advogado. E ele vai mandar seu marido, vai ter que vender a casa e o automóvel. Pra me pagar a indenização. Passar um ano sem trabalhar. Minha casa e o automóvel. Agora só me resta o papagaio, né. E venda o papagaio também, papagaio. Tá, viu, Marlon Brando do Nordeste, tô bem, tô bem que eu falei, ó. Tô muito mal, tô muito mal. Falei com o meu advogado, vou passar um ano sem poder trabalhar. Ai, dona, como só um pobre maribona. O senhor falou no telefone, o senhor advogado? Falei no fogão que eu não podia falar, falei no telefone. E a perna dói muito? Como? A perna dói muito, qual é a que dói mais? A direita ou a esquerda? Eu não sei qual é que é a direita e qual é que é a esquerda. Tudo dói, dona. Mas eu posso dar um jeito. Tá insensível, tá tudo. Mas eu posso dar um jeito pro senhor. Tá insensível, sabe? Eu não sinto dor. Ah, não sente nada? Tá tudo insensível. Nada mesmo? Não, não, não. Ah! Ana! Ana! O senhor sentiu dor? Não, eu tô chamando a empregada. Ana! Dá na hora de tomar meu tibioco. Que tal a gente tomar um drink, então, hein? Não posso, dona. Tô tomando remédio com birita, tira o efeito. Eu tô tomando tibioco com medo. Antibiótico? É isso. É antibiótico. Então, que tal um copo d'água? Água, sim, mas eu tô, não sei o que eu tô... Um copinho d'água. Um copinho d'água. Um copinho d'água. Ah, eu tô muito mal. Queria falar... Vamos tomar um copinho d'água. Vai melhorar logo. Dom Perpone do filme do... Do Marão Brando. Vou botar uma coisa aí dentro. Não, não é nada. Pode beber agora, bebe. Muito obrigado, eu tô com a água na rua. Não, só vai ter que beber. Não, eu tô que me venenar. Quer me venenar pra não pagar. Não, não, eu tô que me venenar. Não, eu tô que me venenar. Não, eu tô que me venenar. Alô? Benzinho? Ó, agora houve outro acidente. Pode vender a casa e o automóvel. E o papagaio também. Ó, agora houve outro acidente.